E agora estamos aqui na construção da nova escola na comunidade do Tucum. Turma toda já trabalhando já há alguns dias na construção dessa tão sonhada escola aqui na comunidade do Tucum. Escola padrão, padrão MEC. Você pode ver que será construída aqui 12 salas de aula e além das 12 salas de aula também, será construído um ginásio coberto aqui para a comunidade do Tucum, para a prática esportiva e para eventos. E vai servir também para esta comunidade. Estamos com essa estrutura montada aqui e temos uma previsão em vista de até dezembro, para o término dessa obra. Em nome de Jesus, nós alcançaremos, se Deus quiser. Nós temos aqui um contingente hoje de quase 30 pessoas, mas a gente vai aumentar ainda mais aqui. Todos os funcionários altamente capacitados dentro da nossa empresa, graças a Deus. Alguns que trabalham há mais de 8, 10 anos na empresa já. A importância dessas obras que acontecem no município de Bacaluz tem gerado também emprego para muitos pais e famílias. Dentro de Bacaluz a gente tem quase 100 funcionários dentro das nossas empresas, nas nossas obras que estão no momento. E também indiretamente a gente tem a cozinheira que vende o almoço, aquele rapaz que vende o almoço, que vende o refrigerante, a mercearia que é perto da obra. Que indiretamente, e acaba sendo diretamente atingida pelo bem, graças a Deus. Porque melhora a sua renda, sua renda mensal, sua renda diária. Eu estava dando uma olhada ali, em toda aquela papelada, eu vi lá que é uma escola realmente que é nível padrão realmente do MEC, né? Com certeza, ela é um padrão FNDE, ela é uma escola que, como já tem várias no Ceará desse modelo, elas só mudam a locações de salas. São salas que são o mesmo modelo, mas umas são padronizadas em modelos diferentes. Mas elas são mantidas um padrão, né? Que são blocos separados, blocos de 4 em 4 salas. Aqui no caso, com acessibilidade, são 12 salas aqui. Tem o complexo administrativo aqui no meio, que é justamente nessa área onde a gente entra aqui, que vai ser construído. Tem um auditório para quase 200 pessoas, né? Uma quadra poliesportiva, coberta, que vai ser um ginásio realmente que vai ser construído do zero. É um bem muito grande para o município, para as crianças, para as famílias, para o geral, né? Para a população do município e muito mais ainda aqui para a população do bairro do Tucum, né?